Música Senhoras e senhores, muito boa noite, desejo as boas-vindas a todos vocês, participantes desta audiência pública, especialmente aos meus pares que gostaria de convidar o proponente dessa audiência pública, o vereador Valmir Edalgostin, possa fazer parte da mesa, também juntamente a vereadora Giovanna Benedetti Zanetti. Agradeço ainda a presença de toda a comunidade aqui e declaro então, neste momento, a aberta e a presente audiência pública realizada pela Câmara de Vereadores de Criciúma com a finalidade para debater sobre a possibilidade de alterar o nome da Vila São Domingos para o bairro São Domingos, município de Criciúma, proposta pelo vereador Valmir Edalgostin, através do requerimento 373-2023, sendo aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Criciúma, no qual, neste momento, passo a palavra para o proponente dessa audiência pública, vereador Valmir Edalgostin. Boa noite a todos. Quero saudar, primeiramente, o nosso presidente Salas Lima, a vereadora Giovanna, a todos da comunidade, que bom estar aqui. Tenho um carinho muito grande pela sua comunidade, porque aqui conheci minha esposa, vereador presidente, e aqui agora também estamos montando uma humilde residência aqui perto para que possamos transferir para cá. Então, dizer que fui procurado com algum da comunidade para nós realmente fazer a legalidade desse ato, uma vez que já é conhecido por bairro São Domingos, mas documentalmente está como vila São Domingos. Então, é um prazer muito grande poder ser proponente desse requerimento, estarmos aqui agora juntamente com o nosso presidente, a nossa vereadora e a comunidade para que possamos encaminhar esse trabalho, para que possamos juntos nós construirmos um projeto de lei através da Câmara de Vereadores e encaminhar ao senhor prefeito Cláudio Salvar. Então, eu também fico feliz e com isso vamos fazer o encaminhamento. Também abri a fala para a vereadora Giovanna Zanetti. Boa noite a todos. Boa noite, Salésio Lima, o presidente da Câmara de Vereadores, ao vereador Miri D'Agostin, também o proponente dessa audiência pública, e a todos aqui presentes. Na verdade, a gente está aqui para debater se a mudança é de nome. Na verdade, a gente sempre conheceu já como São Domingos, a gente fala em São Domingos, São Domingos, quase não se é usado também esse nome vila, mas também se fosse vila, a gente até acha bonitinho. Mas, enfim, se a comunidade, a gente está aqui para ouvir, e se é vontade da comunidade, a gente, a mudança de nome é importante que se ouça e se mude e faça com que a comunidade se sinta melhor com o nome, com o que os correios usam, como as pessoas gostam de que o bairro seja chamado, enfim. Estamos aqui para ouvir. E temos também a Suzana, que é a diretora da escola, agradecer por ela deixar a escola aberta e esse espaço de educação estão sempre disponível para as audiências que aqui já realizamos. Estão sempre disponíveis aqui. Então, a gente também tem um carinho especial por essa comunidade, porque moro aqui perto, e a gente já dei aula aqui, e a gente tem um carinho especial e estamos aqui para ouvir. Obrigada. Boa noite. Eu vou aproveitar o oportunidade também para dar início à nossa audiência pública e convidar o professor Lucas Dominghini, para que faça parte da mesa, em seguida vou passar a palavra para ele, e também a presidente da PP. Poderam nos acompanhar? Do CAEP? Desculpa. E já vou passar a palavra então para o professor Lucas Dominghini. Então, boa noite, presidente Salésio, Miri e Giovanna. Obrigado por estarem aqui. A todos da comunidade, boa noite. Que bom que vieram. Então, presidente, vereadores e demais que estamos aqui, o nosso bairro foi um dos primeiros que foi criado por lei. Ele foi criado em 1978 ou 79. Uma das primeiras leis que criaram uma localidade na São Domingos. Então, para aqueles que aqui vivem e conhecem a história do nosso bairro, essa localidade se chamava Boca do Sertão. A Boca do Sertão que participava então da comunidade do Morrobino. Então, com a construção da igreja, passou-se a ter uma localidade, e essa localidade recebeu à época a denominação de Vila São Domingos. Na época, então, nós ainda chamávamos Vila, porque tínhamos uma questão naquela época jurídica de até tantos moradores, de tamanho de localidade, que se chamava Vila e Vile, e na lei então ficou Vila São Domingos. O tempo passou, o nosso bairro cresceu. Temos aqui a Dexco, por exemplo, que é a maior pagadora de impostos de Criciúma, a maior contribuidora do orçamento em termos de PJ do município. Temos aqui já toda uma estrutura montada dentro do bairro, vários moradores. Nosso bairro vem crescendo. No ano passado, realizamos a regularização, então, dos limites do bairro São Domingos, juntamente com o nosso bairro vizinho, Vila Maria, que foi criado posteriormente. E hoje estamos aqui, então, para regularizar a questão do nome. Deixar ele conforme a gente já utiliza. Porque nós somos um bairro, já segundo as categorias do município, nós estamos registrados como bairro Vila São Domingos. E por uso mesmo, somente os registros oficiais da prefeitura utilizam bairro Vila São Domingos. Até fica meio estranho que é bairro Vila São Domingos. Então, nós estamos aqui hoje para escutar a comunidade, para que vocês possam dar seguimento no projeto de lei, para alterar a lei lá de 1978, 79, que já foi alterada no ano passado, com os limites do município. Então, para que agora a gente possa, então, ter o bairro formalizado da forma como a gente usa, bairro São Domingos, e possam aparecer, assim, nos mapas dos municípios, nos todos os registros cartográficos da prefeitura, nos nossos endereços, tudo aquilo que a gente utiliza, então, na nossa localidade. Então, obrigado pela presença. Então, passo agora, de novo, para o proponente para dar sequência. Ressalto que esse instrumento de audiência pública está previsto no artigo 244 do Regimento Interno do Poder Legislativo desse município, tendo por finalidade possibilitar um debate primado pela transparência, consequentemente, a concretização de uma democracia participativa, visendo ao esclarecimento de dúvidas e às sugestões de alternativas para que parte dos cidadãos. Portanto, sejam todos bem-vindos. Destaco ainda que esta audiência pública está sendo gravada e transmitida ao vivo no perfil oficial do Legislativo YouTube Câmara Cristiúma e Facebook Câmara Cristiúma. Dando prosseguimento, ressalto que, conforme o artigo 244, parágrafo segundo do Regimento Interno, esta audiência terá duração máxima de duas horas. Os primeiros 40 minutos serão dedicados às considerações da mesa. Os 50 minutos seguintes ficarão disponíveis para manifestações do público, com um tempo de dois minutos cada fala por pessoas. Nos tempos restantes faremos os encaminhamentos. Passo a palavra, portanto, aos convidados, ressaltando que cada um dispõe de cinco minutos. Alguém do público que gostaria de se manifestar? É importante para registro ser agravado. Osane? Rosane Dominguine Macan. Sou dessa comunidade. Então, como o Lucas colocou, a gente só quer que volte a ser o bairro São Domingos. Como ficou aqui, como meu pai faleceu, todo mundo sabe, que foi ele que doou a terra aqui, o seu Amélio Pavei, sogro do Miri, e ficou registrado naquela época rodovia Narciso Dominguine. E o nosso bairro é bairro São Domingos. Então, eu acho que é isso que o nosso povo quer. Obrigada. Mais alguém gostaria de se manifestar? Não. Várias famílias tradicionais, Mancã, Dominguine, Pavei. Então, a Maria Lúcia faz essa palavra. Eu, como representante do CAEP, também quero que continue sendo o bairro São Domingos. E a nossa comunidade está agradecendo muito. Obrigada. Mais alguém? Então, quem gostaria de usar a palavra, vamos dar o encaminhamento final, para que possamos, então, encaminhar a Câmara de Vereadores. É só essa reivindicação, então. Então, vou passar mais uma vez para o Lucas, que ele possa fazer o encaminhamento. Então, em nome aqui do nosso bairro, da nossa localidade, solicitamos, então, a Câmara de Vereadores, na pessoa do proponente, dos demais vereadores que aqui estão, da presidência e da vereadora Giovanna, que encaminhe, então, a correção da lei que criou o bairro, então, Vila São Domingos, para que possa se chamar, então, oficialmente, Bairro São Domingos, que é a forma como nós utilizamos e como nós conversamos, né, com todos os demais bairros e localidades do nosso município. Muito obrigado. Então, vamos para o encerramento. Em nome da Câmara de Vereadores de Gristilma, os novos vereadores, o presidente Salésio, a vereadora Giovanna, agradeço a cada um dos senhores e senhoras pela presença, pela participação. informo que o resultado dessa audiência pública poderá ser convertido em proposições legislativas e submeto à apreciação da Câmara de Vereadores de Gristilma. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a audiência pública e uma boa noite a todos. Aplausos. 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 Aplausos.